A segurança pública do Estado esteve em debate nesta quinta-feira durante a sessão ordinária. São pelo menos 30 mil servidores em Santa Catarina. O deputado Kennedy Nunes falou da sua preocupação com a gestão do setor por parte do governo do Estado. Para ele, o Executivo promove uma divisão entre os profissionais. A diferença que estão querendo dar e a proposta como estão querendo fazer para aumento da Polícia Militar vai dar para o coronel uma diferença de quase seis mil reais e por praça pouco menos de mil reais. Isso não é justo. Não é justo. Todos merecem aumento porque a reposição salarial já alcança quase 50%, está em faixa de 42% a 43%, toda a segurança pública sem aumento durante sete anos. É justo? Não, não é justo. Tem todos que receberam uma reposição salarial? Tem todos que receberam uma reposição salarial. Mas lembremos nós que há pouco tempo atrás houve já um acréscimo, houve já um avanço na remuneração dos coronéis, mas do praça não. Já o deputado Maurício Scudillac defendeu o governo do Estado e falou que a preocupação agora é com a reforma da Previdência que já está em negociação. Dizer ao deputado Kennedy que o governador designou duas equipes. Uma equipe pelo secretário de administração, o deputado Silvio, para cuidar da reposição salarial e está um estudo aí para dar de 21% no ano que vem, esse ano a lei não permite, a 30%, 21% para os coronéis, delegados, os salários melhores, os peritos, até 30% e com um piso salarial que vai ficar do nosso, que ingressa em qualquer das polícias de 6 mil reais. O deputado Silvio Drevec também falou sobre a reforma da Previdência e alertou para o problema que deve se agravar nos próximos anos se nada for feito agora. Nós precisamos sim fazer a reforma para o bem inclusive do próprio servidor e para que o nosso Estado possa se tornar mais saudável. O quanto vai se alterar é o que a lei permitir, até baseada na lei federal, dá para avançar mais, dá para avançar menos, não. O máximo é o que a lei federal estabeleceu. E aí entram as negociações. E aí E aí E aí E aí Obrigado.